No Vale do Paraíba, a culinária é marcada pelo respeito às tradições da época dos tropeiros. Neste programa, vamos até a cidade de Silveiras, no estado de São Paulo, para provar uma iguaria que Monteiro Lobato chamava de o caviar do Vale do Paraíba, a Issa. Depois, vamos mostrar um sítio que fica no alto da Serra da Bocaina, e onde toda comida é preparada com ingredientes locais. Olá, eu sou Rússio Marceline e convido vocês para seguirem comigo pelas trilhas do sabor. Esse aqui é o auxílio, nascido aqui em Silveiras, no estado de São Paulo, e ele que vai nos contar um pouquinho da história da cidade e também da gastronomia aqui da região. Aqui em Silveiras, nós estamos no Vale do Paraíba, né? Sim, São Paulo. É perto de Paraty, que é onde que saía, de onde começava a Estrada Real indo para Minas, né? Sim, sim. É muito antiga a cidade? É, no final do século XVIII, quer dizer, 1780, né? Nós já tínhamos ranchos de tropeiros aqui, acolhendo os passantes. Nós chegamos a ter 16 ranchos de tropeiros aqui. Quem vinha de Diamantina para Paraty, aqui se apoiava para a troca de animais, papel de celeiro, ferreiro, domadores e tal. E a mesma situação com o período do café, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, nós não tivemos aqui grande opulência de dinheiro. Nós tínhamos grande informação. E na culinária, então, a gente vê muito isso. É muito forte essa influência, notadamente de hábitos indígenas que vigoravam muito na época. Pois é, porque essas trilhas que vinham de Paraty para cá, elas começaram, na verdade, com os indígenas abrindo picadas, né? Essa gastronomia indígena, essa coisa quando os índios acompanhavam as tropas, ela ainda se faz presente aqui em Silveiras? Eu gosto muito disso, né? Então, vejo isso lá em casa. A época da goiaba, pega a goiaba. Época do maracujá, tudo isso indígena, né? Pitanga, uissá, né? Lambari, a traíra, que é do rio, né? Então, isso é muito mobilizado aqui na minha terra, né? A gente sabe que aqui em Silveiras, inclusive até no restaurante do senhor, tem essa influência muito grande do issá, né? A gente ouvia há 100 anos atrás, ou lia nos livros de Monteiro Lobato, né? O pessoal ainda come muito a issá aqui em Silveiras? Muito que tiver é uma loucura. As crianças pegam, é uma grande festa. Para mim, é a mais importante festa popular do Vale do Paraíba. É uma coisa natural da comunidade. Não, domina, né? Passa por cerca, vai, descobre um formigueiro na fazenda não sei de quem, um formigueiro do Ocílio, um formigueiro do Joãozinho, enfim. É uma grande festa. Eu acho isso fantástico. E também imagino que deve ser gostosa, né? Se o pessoal come, deve ser gostoso, né? Adoro, adoro, né? E com cachaçinha ainda, muito importante isso, né? E só o pessoal come, é mais aqui em Silveiras mesmo ou toda a região? Não, na região inteira, na região inteira. É aqui no meu caso, lá no restaurante, porque a gente divulgou isso há muitos anos, né? Então acabou sendo uma atração, porque eu tenho o ano inteiro, né? Os fornecedores, vamos dizer, meus amigos aqui de Silveiras, eles pegam, limpam as essazinhas e eu congelo, pré-frito e deixo para o ano inteiro para atender turistas. E eu explico o que eu faço isso. E o principal prato é aquela farofa mesmo? A farofa mesmo. É, eu mantenho a tradição da comida mesmo, eu não invento o prato, né? Na época lá de Monteiro Lobato, era também? Também, é mesmo. Porque eu já ouvi falar também que o pessoal comia que nem pipoca, né? Ah, sim, tem dois tipos, eu posso até fazer para vocês. Um como farofa e o outro, vamos dizer, sem o adicional, né? Para esse açaí tem que estar quente? É, consta a lenda, né, que é o trovão, chupão, né? É o grande pedido de Tupã, né? Que é a divindade maior indígena, que acorda as formigas. Ah, é? É, a história é bonita. Esse é o professor Zé Ricardo, meu conterrâneo. Tudo bem? Nosso amigo, né? Tudo bem, e você? Bom, Zé Ricardo está sempre dando uma aula para todos nós, aqui na nossa terra. Comedor de formiga também? Também. Mas todo mundo aqui come formiga ou seja? Todo mundo, não escapa ninguém. Ah, é? Um ou outro faz mais, vamos dizer, mais gula, né? Ou come escondidinho, mas a maioria todo mundo come mesmo, né, Zé? É. Esporte da infância aqui. Ah, é? Desde a infância, senhor? Desde a infância. É. E é uma coisa muito da época, né, gente? É uma coisa muito... É dessa época, do verão. Do verão, entrada da primavera. Elas são aquelas que batem asa, né? Elas ficam voando. Voando, voando, caixinha no chão, no pé de todo mundo. É. E aqui, ô Cílio, eu estou vendo também. Aqui tem um rancho dos tropeiros aqui. Isso caracteriza exatamente aquela passagem das tropas aqui, professor? Sim, o caminho das tropas, digamos, Minas Gerais e Litoral. Eu li uma vez que Monteiro Lobato chamava a Issa, a bundinha da Tanajura, de caviar do Vale do Paraíba. Exatamente. É isso mesmo? É bom assim? Caviar do sertanejo ou qualquer coisa assim. É? É, até essa expressão foi utilizada. Eu já ouvi falar que tem gente que fala que, sei lá, lembra até um crustáceo, uma casca de crustáceo, alguma coisa assim. Até fala que tem gente que tem gol de hortelã, não sei. É isso mesmo? Eu acho que quando mistura cachaça com isso, tem sabores mil, né? É, né? Desde na boca, tem, porque um põe mais alho, outro põe pimenta do reino, outro põe banho de porco, né? Pra compor farinha crua, farinha de mandioca, tem gente que come crua, não é? O Jorge, meu companheiro de trabalho, ele come cru, não é? Tira sua asa, os ferrões das perninhas, isso me assusta, eu não tenho... Já põe pra dentro ali? Põe pra dentro. Sem fritar, sem nada? Sem nada, nada, nada. Ah, é? Eu acho isso uma coisa muito exótica demais. O senhor já provou assim? Sim, na infância da gente era um passatempo. A época, digamos, a gente falava de cair, sabe, né? Porque a gente ia voando. Sim. Era esperada, assim, como um evento obrigatório. E esse dia, então, esses dias, essas oportunidades, serviam pra gente passar caçando e sair e consumindo um pouco ali no próprio ato de caçar. Sim. Ô Cílio, eu tô vendo que o dia hoje tá um sol, tá bem ensolarado, né? Eu sei que a Issa gosta de chuva, gosta de trovão, mas você acha que tem como a gente, pelo menos, tentar ver se a gente descobre alguma, se a gente encontra alguma aí, nesses morros aí de Silveiras? Olha, eu moro em casa, né? Porque a gente mora na zona rural, tem umas montanhas bonitas, né? O Jorge, como te falei, minha companhia de trabalho, ele poderá dar um giro com vocês aí. Então, vamos lá? Vamos, claro. Então, vamos pra lá. Vamos ver se a gente acha alguma Sá viva aí. Vamos tentar, né? Olha, esse aqui é o Jorge, catador de Sá, comedor de Sá também? Isso, Tocano. É gostoso? É bom. É bom? É bom. Aqui, vamos ver se a gente... Você sabe que aqui você falou, então, que tem um formigueiro aqui, né? Tem, tem um formigueiro aqui. Ó, tem umas formiguinhas saindo aqui, ó. Tem. Essa aqui, né, Issa não? Essa é essa uva. Mas e aí, tem Issa aí, Jorge? Ainda vou dar uma olhada pra ver. De onde é que sairia, hein? Aqui. Tudo isso aqui é essa uva. É Issa ou Tanajura o nome dela? É isso. Qual que é a época da Issa, que a Issa sai? De outubro até dezembro sai. Esse ano até demora, porque nós já estamos quase no final de outubro, né? Estamos por causa de chuva. E você já tentou jogar uma aguinha aí? Não sei. Nada? Nada. Cavucar? Não sei. É muito fundo? É muito. Aqui não tem, então, não, né? Não. Vamos ver se a gente tem pelo menos mais um formigueiro, um morro aí? Vamos. É, mas pelo jeito aqui também não vai ter, não, né? Não. Acho que vai ter que ficar pro ano que vem, então, hein? É, o jeito. Mas eu sei que o auxílio guarda umas lá pra gente comer, não guarda? Guarda, lá tem. É, então acho que o jeito vai ser provar ela e quem sabe ano que vem voltar e coincidir a época, né? É verdade. Deus quiser. Ó, gente, dessa vez não deu, mas quem sabe na próxima. Tudo bom? Tudo bem, tamo aí. Tô vendo que o restaurante seu aqui é muito temático, hein? É, eu me preocupo. Cheio de artesanato aí, né? Faz questão de mostrar isso, né? Não é só comer, né? Quer ver a arte nossa, regional. É daqui mesmo, de Silveiras? É da região mesmo, né? Aqui é Silveiras, a Essazinha, esse pano de pratos também, né? E aqui, o artista é daqui da minha terra mesmo, né? Então tem uma coleção pra levar. Tô vendo os copos, né? E as canequinhas são feitas aqui em cruzeiro na região mesmo. Vamos lá pra cozinha pra ver como é que ela tá conservada? Como é que a gente prepara? Vamos dar uma aula lá. Então vamos lá? Vamos lá mesmo. Por onde que é? Por aqui? Por aqui mesmo, dá licença. Já tá quente aqui, o fogo tá quente, hein? Preparadinho pra fazer o Issá, só que antes eu já tava fazendo uma bananada aí. Ah, que bananada. Mas a gente curtiu a parte da tarde aí. Tá bonita, cheirosa, hein, o Issá. Mas nós temos que fazer mesmo o Issá. O Issá que é o carro-chefe aqui, né? Estamos aqui por isso, né? Olha ela aqui, ó. Nossa, mas é grande, hein? Olha o tamanho dela aqui, ó. É cheio de lenda, a vermelhinha é que nasceu de manhã, a escurinha é que nasceu à tarde. Ah, é? Tem isso? Cheio de lendas, viu? É uma história imensa, grandíssima. E aqui, a gente come tanto a bundinha quanto a cabeça? Quanto o tórax. É? Não é só a bundinha, não? Não, é o tórax e a bunda. Essa aqui tá boa? Tá ótima. Tá bem apetitosa aqui, com a bundinha bem grande? Até vou pôr mais uma pra você ficar mais... Não, então uma pra mim, uma pra você. Não, não. Pronto. Não, não, não vai não? Eu tô complicado. Então eu vou comer essa aqui, vamos ver lá. Tá crocante. É crocante, olha. Ela tá pré-frita. Eu guardo assim. Engraçado, tem gosto de manteiga? Claro. Isso é um antibiótico natural, né? Ela se alimenta de fungo. Então é um vegetariano extraordinário isso. Nossa, parece que ela tem sabor de uma... Uma manteiga com leve ranço, digamos assim. Pode ser. Então essa é pré-pronta, não é? Que corresponde a uma porção que eu vendo aqui no nosso restaurante. Ela fica congelada? Congelada. Durante o ano inteiro? No ano inteiro. Que aí assim o senhor pode... Chegou a pessoa aqui fora da época da Issa? Eu atendo, faço questão disso. E isso aqui, como é que faz pra limpar isso? A pessoa... A murecadinha tem uma experiência danada. Vai tirando isso com uma rapidez alucinante. É só ir puxando? Puxando. Eles trazem pra mim geralmente embalagem pet. Tem as garrafas de plástico? Plástico, limpinho, direitinho. A gente paga na hora. Ah, é? Complementa a renda, complementa a alegria, convívio. Estimula a criançadinha. E preserva. E elas não têm vontade de comer, não? Chega... Ah, muitas das vezes. Eles quando pegam um pouquinho. Eu acredito que eles comam em casa. Depois, quando tá meio empanturrada, ele leva lá. Tá certo. E aqui, o que nós temos aqui, então? Então, aqui é banho de porco. Banho de porco. Pressupõe que seja alho. Alho, exatamente. Salsinha. Aqui a farofinha. A farinha pra fazer a farofa, né? É muito rápido isso. Tem dois jeitos de fazer. Tem comer assim, do jeito que eu comi, e com a farofa, né? Claro. Então, vamos lá? Vamos pro fogo? Deixa eu te ajudar aqui. Faz a mão. Obrigado, Ursinho. Nada, meu amigo. Vamos provar aqui. Ver se o sabor dela passou pra farofinha aqui. Ah, tá bom, hein? É bom mesmo. É bom. É bom. Sério mesmo. É bom. A manteiga do Vale do Paraíba, né? É ótimo. Amazônia. Que delícia. É bom. É bom. Legenda Adriana Zanotto